Há um caminho pra você Há uma porta aberta aí Há uma chance pra o amor E uma paz ainda existe Veja que nada está perdido Veja que nada está perdido Há um caminho pra você Há uma chance para o amor Uma porta aberta Deus pôs diante de ti Tem tudo em mim